Morilho, você percorre os postos pelo Brasil inteiro. Sim. Certamente você observa muito as operações. Bastante. Agora, fala pra gente aqui, dá um conselho pro nosso amigo frentista que tá começando a trabalhar na revenda. Quais são os principais erros que ele deve evitar na operação de um posto de combustível? Vamos lá. Um dos principais erros é achar que sabe tudo. Esse é o ponto principal. Ninguém sabe tudo. Por mais que você saiba, sempre dá pra buscar mais qualificação. Achar que sabe tudo e achar que tá fazendo sempre da maneira correta e não ouvir as pessoas. Não buscar qualificação. Esse é o ponto, gente. Como qualquer profissão. Se não tiver qualificação, não vai pra frente. E ouvir mais as pessoas também. Quem deixa de ouvir... Tanto é que tá, a gente tem uma boca só e dois ouvidos, né, pessoal? Então, vamos ouvir mais. Só concluindo, Cidro. Perdão. Vamos lá. Um grande exemplo é o que o meu amigo Cidro faz, escola do frentista. Quer mais material melhor que isso? Não tem, gente. Ele dá todas as dicas ali. Ouça, siga o canal dele que você vai ver. Quanta dica esse meu amigo dá pra você também. Inclusive, Maurílio... Tá aqui, ó, gente. Ó, escola do frentista aqui. Por favor, hein? Inclusive, Maurílio, uma coisa que eu até costumo falar muito internamente na operação. Sim. E até pra alguns amigos próximos. Que, na verdade, tudo aquilo que a gente ensina aqui na escola do frentista, na verdade, é o que a gente aplica na prática. Então, você que acompanha aqui o nosso trabalho da escola do frentista, saiba que tudo aquilo que a gente entrega de conteúdo pra você são coisas reais. Coisas que a gente vive, Maurílio, no dia a dia. Sim, sim. Com certeza. A gente não tá inventando histórias, não tá falando de uma realidade que não existe. A gente entrega aquilo que a gente vive no dia a dia, na prática. Como o nosso grande amigo Marcelo Borja mesmo comentou. Só pode ensinar quem sabe fazer. Com certeza. Né? Sem dúvida. É claro que a gente não tá querendo dizer que a gente é o melhor, né? Mas o que a gente procura entregar pra você é o que, de fato, a gente vivenciou ao longo desses anos aí na revenda, né? Exatamente. É o dia a dia. O dia a dia. Tem uma frase do Marcelo Cortella que diz o seguinte. Existem três caminhos por fracasso. Primeiro, você achar que sabe tudo. Segundo, não praticar o que você sabe. E o terceiro é não buscar mais conhecimento. Ou seja, temos que estar... A gente não sabe tudo. Eu costumo comparar muito com um médico, por exemplo. Se você for olhar um seminário de medicina pra médicos, você vai lá, você vai ver médicos recém-formados e médicos que já tem 50, 30, 40 anos de profissão. Mas que ele já tá... Pô, ele sabe tudo. Não, não sabe. A medicina também evolui. O nosso trabalho também evolui. Não é só os produtos que evoluem. A prestação de serviço tem que mudar também. Conforme eu comentei anteriormente aqui, o consumidor está cada vez mais exigente. E se você não se atentar a isso, você não vai conseguir encantar o seu cliente. E ele vai fazer sabe o quê? Vai buscar o concorrente que encanta o melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.